Fala, tio Chico. Oi, João. De Leir de Recife, meu amigo. Um beijo, minhão. Chicão, tô com uma dúvida e preciso de você. Todo mundo sabe aqui, né, que quem compensa o alvo há bastante tempo, que eu tenho uma GS que não é das melhores, né? O meu modelo deu muito problema, são 10 entradas em garantia, né, em dois anos. E é o seguinte, tio Chico. Peraí, olha quantos problemas deu. O meu modelo deu muito problema, são 10 entradas em garantia, né, em dois anos. E é o seguinte, tio Chico. Chegou a data de pagar a parcela residual. E aí eu não sei o que eu faço. Se eu vendo a moto, né, e paciência, ou se eu dou uma nova oportunidade pra uma nova GS310. Entendeu? Dando essa de entrada e pegando uma nova. Porque você sabe, Chico, que eu tenho muitos amigos que tiveram problemas, mas todo mundo aqui na live fala bem na moto. Eu acho que foi o lote que veio, não sei explicar, Chico. E aí eu tô pensando seriamente de dar uma oportunidade, pegando uma nova GS, pra ver se eu me livre dessa minha bomba, e pego uma nova GS310, e tenho uma nova história, né, uma história feliz, porque são dois anos de amoiode, você sabe. E aí, tio Chico, você recomendaria o quê? Você conhece minha situação. E outra coisa, seguro a onda, e espero chegar novidades por aqui, por Recife, pra comprar uma moto diferente. Preciso muito dos seus conselhos, meu amigo. Um beijo, viu, meu querido? Um beijo, meu irmão. É o meu consultor financeiro, meu contador, esse aí é da Cone Contabilidade, tá aqui na descrição. Quem quiser os serviços da Cone Contabilidade, entre em contato com o time da Cone, tá? João Vanderlei é um dos proprietários da Cone, e tá aqui na descrição, tá? É só entrar aqui na descrição e olhar, e eu sou totalmente aconselhado, todos os... Gente, tudo meu em relação a finanças, a minha vida financeira, é esse caboclo aí que cuida, tá? Inclusive questões bastante sensíveis, né? Porque é vida financeira, né? O contador da gente é praticamente um padre. É verdade. É um padre. Você confessa as coisas pra ele, você fala as coisas e ele diz, tá bom. E aí fica com ele. E é o João Vanderlei. Além de meu amigo, é meu contador, né? Através da Cone Contabilidade. João, um beijo, viu? Bom, agora eu como seu consultor de moto, eu vou te falar, não, não recomendo você continuar, porque a concessionária da I de Recife não merece sua chance. Não o modelo da moto, né? Sua unidade deu problema, mas você sabe muito bem que a concessionária da I de Recife BMW não merece seu dinheiro. Então a minha sugestão é que você saia da BMW e vá pra Triumph. Você aí em Recife agora tá com a Triumph e você tem aí duas oportunidades. Primeira, eu acho que seria muito melhor, mas muito melhor você pegar uma uma Scrambler 400X. Ó, muito melhor. ó, 40 cavalos, controle de tração, a moto, baita moto, tá? Muito melhor. E você tem uma nova experiência com a Triumph e ou uma Dominar 400 com a chegada da Badiate. Mas eu já digo, vende a moto, tá? Paga esse valor residual ou vende lá pra eles, eu não sei o que você faria, mas eu não seguiria com a BMW, principalmente porque Recife, você sabe muito bem que você teve um atendimento muito mais ou menos aí na concessionária de Recife BMW. Isso não é padrão, não é BMW, muito pelo contrário, a House BMW que tá em Maceió e aqui em Salvador, Fortaleza, é muito melhor. E é uma pena, eu espero que essa concessionária melhore seus processos. Eu tenho acompanhado, o João é meu amigo, eu tenho acompanhado a chateação dele em relação a isso, em algumas situações, até o descaso que ele passou, algumas situações, não todas. Então, João, de forma alguma, saia da BMW e aí eu acho que você volta pra BMW quando você estiver mais tranquilo, mais seguro de pegar uma moto maior, mas eu acho que você deve dar chance a Triumph na linha 400. Scrum 400X. Ah, mas eu não gosto desse modelo, tio Chico. Putz, eu prefiro... Cara, dá uma chance, pega essa moto, dá uma chance pra essa moto ou dominar 400. Aí você cai mais ainda o custo da moto e eu acho que você vai se dar melhor. Pô, mas a moto é... Porque o João é alto, né? A moto é baixinha, não sei o quê. Cara, vá por mim, dá essa chance. Vá por mim, pegue outra... E não é o modelo G310. Não é. Não é isso. Mas eu acho que vocês aí em Recife estão muito mal servidos de BMW. A concessionária ela precisa melhorar. A concessionária não fique chateada comigo, o pessoal da concessionária não leve pro coração. mas aqui eu não tô pra alisar ninguém, né? Aqui eu acho que quando o serviço é bem feito a gente bate palma. Quando o serviço é uma porcaria a gente tem que criticar, né? E até o momento meu amigo João Wanderlei não fez nenhuma crítica a essa concessionária. Nenhuma crítica positiva a essa concessionária. Só perrengue. Então, João, vai pra Tramf, tá? Vai pra Tramf. Quem mais fala comigo dinheiro... Você é meu consultor e você sabe. Dinheiro não aceita desaforo. É o que mais ele fala pra mim. Dinheiro não aceita desaforo. Então, como ele toma conta do meu dinheiro, ele sabe muito bem que dinheiro não leva desaforo. Beijão. Transcrição e Legendas Pedro R. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma